Vi tanta areia andei, da lua cheia eu sei Uma saudade imensa, vagando em vés seu fim Vestido de sitim, na mão direita, rosas vou levar Olha a lua mansa se derramar, ao lua descansa meu caminhar Meu olhar em festa se fez feliz, lembrando a seresta que um dia eu fiz Por onde for, quero ser seu par, já me fiz a guerra por não saber Que essa terra encerra meu bem querer, e jamais termino meu caminhar Só o amor ensina onde vou chegar, por onde for, quero ser seu par Rodei de roda, andei, dança da moda, eu sei Cansei de ser sozinho Laiá, laiá, verso encantado, zerei Meu namorado é rei, nas lendas do caminho Onde andei, no passo da estrada só faço andar Tenho a minha amada a me acompanhar Vim de longe, léguas cantando eu vim Amor, não faço trégua, sou mesmo assim Por onde for, quero ser seu par Lá, láiá, 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 me leva amor Lá, láiá, 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 amor Por onde for, quero ser seu par Me leva amor Amor Me leva amor Por onde for, quero ser seu par Me leva amor 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 Me leva amor Por onde for, quero ser seu par É isso aí, gente! Tudo bem? Eu sou Rodrigo Viana Muito obrigado por você ter visto esse vídeo até o fim Acompanhado essa música lindíssima O clássico do MPB Andança Queria te convidar pra você se inscrever no meu canal Dar aquele like Como de costume, compartilhar esse vídeo E é isso aí Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau!